Viu que os caras tão pensando em limitar a internet? NÃO! Fala, gurizada! De boa? Não. Não está nada de boa. Por quê? Porque eles... Eles quem? Ora quem? O governo Temer e alguns grandes empresários. Eles querem limitar a minha, a tua, a nossa internet. Agora eles se fuderam. Finalmente eu acho que o povo vai se revoltar contra esses caras. Ai, então eu não vou mais poder ouvir Maiara e Maraíza no Spotify? Ai, então eu não vou poder mais jogar LOL? Eu não vou mais poder ver o meu youtuber favorito? Canal paralelo, alô, 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 alô. E a minha série no Netflix? Aqueles meus videozinhos? Não, 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 não. Mas então, o que que está acontecendo de fato? O negócio é o seguinte, por meio do seu ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Puta que pariu, esse Kassab é foda, né meu? Está em todos os governos, cara. Por meio do ministro Gilberto Kassab, o governo Temer revelou em janeiro que até o segundo semestre desse ano, 2017, a banda larga fixa e limitada que você, que eu tenho em casa, vai deixar de existir. Claro, foi uma notícia bombástica, pegou muito mal aqui na internet, foi só o que se falou. A hashtag não ao limite da internet foi para os primeiros lugares do Trending Topics do Twitter. Inclusive, o grupo hacker Anonymous. O Anonymous é aquele grupo que ninguém sabe bem o que é, se é direita, esquerda ou o que. Como ameaça, eles chegaram a divulgar o CPF do ministro Gilberto Kassab. Bata, imagina chegar lá na loja e abrir um crediário no nome do Kassab. Depois que o estrago estava feito, Kassab resolveu voltar atrás e dizer que não era bem assim. O Kassab ficou com medinho. A pergunta que fica é, quem ganha com essa história toda? Porque o governo, o governo também não é bobo, né? Eles não iam ter todo esse desgaste político à toa. Foi um grande favor para pequenas, para microempresas, pobres coitadas. Oi, Claro, Vivo, TIM, GVT, NET, enfim. O que vai mudar se alterarem a norma como ela é hoje? Hoje a gente pode usar a nossa banda larga à vontade. A gente atinge o determinado limite de dados. A gente continua podendo usar. A nossa conexão, ela não é cortada. Já com essa alteração, quando o sujeito alcançar o seu limite, o seu pacote de dados, um filme em HD, tu ia gastar 40% do teu plano já. Também, assim, é bem mais difícil usar esses serviços de armazenamento em nuvem, WeTransfer, Google Drive, essas coisas todas. Mas, um tempo atrás, e não faz muito tempo, o Brasil tinha na presidência uma pessoa que disse não às teles, quando essa ideia foi encaminhada a ela. Na presidência, inclusive, a Dilma foi a responsável por construir o marco civil da internet. Legislação brasileira sobre o tema, que hoje é referência internacional quando se fala em segurança e liberdade na web. Mas, como a gente vive no Brasil, o marco civil da internet parece que é uma lei que não pegou. Porque aqueles bloqueios de WhatsApp, que a justiça volta e meia faz, ou mesmo essa limitação da internet, todos esses são considerados irregulares pelo marco civil da internet. E nessas horas é que eu penso, tipo, parabéns, coxinhas, fuderam tanto que fuderam até com a minha internet. Então, corremos o risco de voltar ao... Se tu gostou do vídeo, enquanto a tua internet não tá limitada, aproveita e deixa o teu joinha aqui embaixo. Também, te inscreve no canal e comenta aí o que tu tá achando desse limite na internet. Porra, tão querendo nos tirar até a internet, cara. Mas que merda, curte lá o nosso Face também. E é isso aí, canal paralelo, política sem seriedade. E é isso aí, canal paralelo, política sem seriedade.